Oi meninas, oi meninos, oi pessoas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos embora para mais um Diário da Obra. Então, bora lá! Música Pois é meu povo, antes de mais nada o passarinho está cantando e eu peço que o like de vocês Quem não é inscrito, se inscreva no meu canal e não esqueça de ativar o sininho Para vocês ficarem sabendo de tudo o que vem por aqui, beleza? Então, agora sim, bora lá! Gente, ó, vou mostrar os trabalhadores hoje aqui, marido, cunhado As meninas estão aqui só de plateia assistindo E o tio Zezinho, fala aí meu camarada Já está, ó, direto no trabalho aqui, ó, já veio direto do trabalho Dá aquela força, dá aquele jeito É isso aí, filho É isso aí É o quê? Ele está ajudando Ele está ajudando, já é Zé Pereira É, Zé Pereira, velho Tomador de chá O cara, o tomador de chá está aqui Ali toma chá doidado, velho Isso aqui come a pelotinha do café É café amargo E esse aqui é todinho chá Até o meninão ali, ó Come as pelotinhas do café Olha, olha, me liguei aqui, né? Olha, rapaz, olha aqui, olha aqui, olha aqui, rapaz Olha, é assim, é assim, é rapaz Que jeito, moço Olha, eu vou ver Vou cobrar meu bireiro aqui Não vai É o que? Não, porque tá Vou cobrar meu bireiro aqui Vamos ver E aí Rebocou aqui também Essa parede aqui Rebocada porque tá escuro Vou acender a luz lá, calma aí Ali ó, tudo rebocado Ó, tudo rebocadinho Bonitinho Marry Cherry Aí ó Rebocadinho Ó Bem rebocadinho É Tá pensando que Hum Ali Tá moiado ainda Aqui já foi já Eita, agora é só colocar os vidros e a pia Acertar a pia Agora vamos lavar o carrinho E assim, meu povo Chegamos aqui à conclusão De algumas coisas, né? Gente, não mostrei colocando o vidro Ó, o vidro já está aqui Não mostrei pra vocês colocando Porque afinal de contas Precisou De quatro pessoas Pra colocar esse vidro aqui Ó, nem dá pra perceber muito, né? Vou virar pro outro lado aqui E aí Dá pra ver, ó Que eu tô aqui, ó E aí, gente Colocamos o vidro E não teve como gravar Nem me lembrei de tripé Nem de nada Mas É isso Colocamos o vidro O primeiro vidro Por enquanto Rebocado aqui, né? Ó, como eu tinha Mostrado pra vocês O meu tio fazendo Aqui desse outro Também rebocado Aqui também Seguimos com a pia Já rebocadinha Aqui por dentro, né? Depois o tio Só vai fazer o revestimento De ajeitar aqui Porque também vai aqui O azulejo, né, gente? Eu vou colocar o azulejo Tanto aqui embaixo Quanto aqui é o retor Certo? A atualização da obra Aqui por aqui É isso É isso A atualização feita Vim aqui depois de dois dias Pra mostrar pra vocês Essa obra concluída A atualização feitinha E logo mais Eu venho mostrando pra vocês Mais sobre aqui O meu puxadinha Minha área gourmet Versus garagem E é isso Beijos Até a próxima Deixa o like Comenta Compartilha E é isso Fui I never made it But I know what it takes I'm motivated By a mix of emotion Got my statement And I'm reading it slow So I can understand it Fully appreciate